Música Boa enfiada de bola, posição legal Lá vem o Aldax, fechando pelo meio o Romário Vem cruzamento, aqui na segunda trave O chute com o desvio, salva o jogador do Cruzeiro Lucas Borges Tirou em cima da linha, jogada normal Você revendo novamente o lance como a bola realmente não entrou Do Lucas Tá aí a jogada pela linha de fundo Bom o lance, José Mar mandou pra área O Aldax pintou, gol O chute desviado pra fora Sai, escanteio Jogo do Lucas Borges Campo de ataque, desce o time de Macapau Levantamento, toque de cabeça de Lucas Borges Música 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 Música